A missão do Ministério Público é garantir que todas as mulheres tenham liberdade para viver em plenitude. O núcleo de gênero pró-mulher leva palestras contra a violência doméstica aos quatro cantos do Ceará. A ouvidoria das mulheres está sempre a postos para receber e encaminhar denúncias. Já o núcleo de atendimento às vítimas de violência promove o acolhimento e a proteção necessária. E quando os agressores ultrapassam os limites da lei, são as promotorias de combate à violência doméstica que entram em ação para que eles não fiquem impunes. Promover a dignidade das mulheres e o cumprimento da lei sempre será a nossa prioridade. Feliz Dia Internacional das Mulheres! 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 Feliz Dia Internacional das Mulheres!